Me lança um carro com boqueira E repete um carro de lanche? Repete um carro de lanche com o do lixo Recibe também um carro de viado Viado não, que é nome Como é teu nome? Jennifer O nome dela é Jennifer 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 E como que é que eu tá guardado? Eu tô só um pouquinho pra trás Ai, ai tá bom Sim, meu filho, cadê o carro? Chega que horas? Qual o carrão aí? Esse é o carro, né? Deus é nós Isso que não Vai me ajudar com tudo Eu e meu tchutchuto Que? Cobra Ah, pra isso? Sim Eu preciso só ir pra vocês juntos Ah, eu quero que os apelos de vídeos pra eu estar aqui Já que sei Ah, Maravá Meu filho, Maravá, você é longe Belém Longe Aparece longe Longe Mas não É a intenção A intenção é meio ali Vai, 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 vai Vai, vai Quanto vale pra mim? E meu cobre Que? Cobra Vou comprar mais Quanto? 500 reais O quê? 500 reais Menino teu carro vale 20, tá louca? Que acontece Que ano? 2019 Só Antes de Cristo Só que foda Tá vendo a cobrinha Não Não Vai 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 Ai Ei, oi, um prédio pra mim, filho de abói Quem? Quatrocentos, caras? Trêscentos, tá caralho? Doiscentos, caras? Cê é rosa, que foi? Matupioi? É não, menino! E eu fui? Lente Pegou de quem? Não Ai, foda-se, lascou Cê é rosa, caralho? Não tenho De graça Tá? Tá? Psh Foi doido Que bom Mas a vida é minha, filho de caralho Vou não Vou levar o pão de dito que nem falam bem, menino Pegou do assunto Que farol é só ele? Nenhum E esse? Nenhum Ai, que óbvio Motorzando ganha aqui, hein? Que maré? Arranjo Arranjo Tudo esse complexo Olha Lendo e bando tá todo solto, cocó Olha Olha isso, cocó Meu menino Meu menino é espaçoso É Cabe com as duas pessoas? Apenas dez Tudo dentro Eu dentro e morro pulando Só tô muito De graça O quê? O que foi isso? Na verdade, nossa férias O que foi? O que foi? Te liga, pai Esqueci o olho Agora cobra, calma 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 O que é isso? Escai Você na frente sempre, né? Compra Bora Bora Agora é uma condição Por quê? Guarda meu bagagem Ainda quer exigir Exigir nada, meu amor Tô no banco dentro de passadeira, tá? Tem o quê aqui? Cuidado das minhas coisas Caras em cima do pai dele Sim Aí tem meu perfumido Aqui no dedo Ih Quem deu? Copra Aí tem minha maquiagem Da Mary Jane Ih Quem deu? Copra E meu iPhone Ele quer voltar na maquiagem Aguardei Tu viu vida? E meu irmão Tô o melhor E meu irmão Ele quer voltar na menda E meu irmão Ele quer voltar na maquiagem Ali eu não tô Tô Ai eu irmão Vamos lá Matei um passarinho, chegou a mensagem para você, é ele que se lascou, sanguínte. Mentei no que foi que aconteça o outro lado, ele cobra, deu um mergulho, controlai você. Eu vou, é ele, é ele. Esse lado eu não posso ir buscar ele, aí ficou. Mas agora eu vou ir, é que eu possa mostrar a roupa, vai, 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 vai. Tirei. Eu vou buscar ele. Eu vou buscar ele. Eu vou buscar ele. Só que eu vou, um, assim. Hãi amado. Eu vou buscar ele. Eu vou buscar ele. Eu vou buscar ele. Eu vou tocar ele. Eu vou tediar ele. O que é isso? Eita, né? Gatinho de uma filha com o meu colegas Que me anotou de um dia quando existe Eita, vai falar Vem, vamos ver É lindo, é gente Sobe No carro, né? Parado Parado, não é festa, não Esse é o prazo que eu quero Ai, meu Deus é paura, né? Coitado Safato Eu vou te dar no meio Um outro vem aqui Um outro aqui Do veneno de repente eu tenho Que será? Chô, meu irmão Oi? Chô, meu irmão Acre Um outro vem Meu irmão Eu não mais Nome, amando O que isso me deu Que? 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 Não sei Que? Que? O que é que é que é? Uma lixa por dedeiro... Uma branca... Pois é, agora ele é um filho Menino quando se pediu Que tu é doida que você tem em meu namorado Pernod de jogador E futebol? Não, de cinco nunca É, Jéssica, aceita que não temos. É. Altecimos e lunes passadinhos com o destino ao inferno. Na verdade, sem conseguir ter nenhum bom acidente. Isso aí, Jéssica. Toma. Bebina, não tem uma bagagem, não, viu. Tem uma volta. Parada, não tem caso. Diz. Aproveita a gente vai ensinar o mal aí. Quer que tenha. Vai caçando o ministério. Caçando o quê? Vai matando o rolinho. Eu não mato o rolinho. E tu faz o que? Eu crio. Abre a mão! Abre a mão! Ação pode. Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! Vai lá pra gente já é esse, cara. Ele tá nozando ele? Não tá nozando? Tô nozando! Ei! Ei! Dizem tu! Quando tu fiasse... Se tu fizesse a ferro e não parcai a guana, não! Vai lá! Vai lá! Posso! 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 Dando a mão! Dizem tu! Dizem tu! Dizem tu! Dizem tu! Dizem tu! Nossa música! Dizem tu! Dizem tu! Dizem tu! Morrendo perto, é? Tá entalando! Dizem tu! Tá suando! Ei! Bota a rádio mesmo! Melhor a rádio, né? Bota a rádio! Música do que sai! Dizem tu! Dizem tu! Dizem tu! Música do que sai! Música do que sai! Música do que sai! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.